A gente segue aqui no Linha com o noticiário internacional, a guerra no leste europeu. Essa guerra vai começar a deixar os Estados Unidos no estado de alerta máxima. Por quê? Mais de 8 mil soldados da Coreia do Norte estão em Kursk, território russo que fica na fronteira com a Ucrânia. O exército de Kim Jong-un da Coreia do Norte se prepara para ajudar a Rússia a lutar contra a Ucrânia e isso reforça um pacto de vida e de morte assinado entre os dois países. O governo ucraniano monitora essa movimentação na fronteira e o presidente Zelensky afirmou que as tropas norte-coreanas ainda não participaram de nenhum ataque. João Belut, eu quero começar com você. Para quem ainda não se inteirou, a Ucrânia fez uma invasão numa parte do território russo, ali no noroeste da Rússia, em Kursk, numa manobra que do ponto de vista militar foi desastrosa, porque a Ucrânia abandonou suas linhas de defesa e fez uma invasão que ela não vai conseguir resistir. Então, porém, isso está levando com que a Rússia faça uma aliança com a Coreia do Norte para não tirar o seu exército que está invadindo e avançando em relação a Kiev para retornar na defesa do seu território. Qual o medo dos Estados Unidos, João Belut? Quando a Coreia do Norte se dispõe a colocar soldados seus morrendo numa guerra que não tem nada a ver com ela, o que ela espera em troca da Rússia? Por favor. Pois é, Capê, certamente tem algum acordo aí, algum momento entre a Coreia e a Rússia, porque a Coreia do Norte, como sabemos, é o estado mais fechado do mundo, o país mais fechado com uma ditadura que conseguiu ultrapassar a figura do ditador, conseguiu ser uma ditadura que passa para gerações, ao contrário das tradicionais ditaduras, que a figura morre com o ditador depois de alguma espécie de revolução da Coreia persistiu. E a gente vê esse caldeirão internacional, Capê, que está cada vez mais candente no sentido de que a gente, não sei se futuramente olharemos e diremos que algum desses momentos foi o que conflagrou a chamada Terceira Guerra Mundial, ou se ficaremos nessas proxy wars, mas causa muito estranhamento e traz muita atenção o tema, como você colocou. O estranho é isso, a Coreia do Norte, que não tinha feito até então um movimento desse tamanho, enviar soldados para a fronteira. A questão da Ucrânia, como bem falado, a Ucrânia fez esse gesto de desespero, de atacar o território russo, largando mão de partes de defesa, mas é um gesto de desespero, lembrando que a Ucrânia luta pela sua sobrevivência, já esteve sob o julgo da União Soviética, como todos os países ali que já sim estiveram, tem muita relutância com a questão da Rússia, com a questão do império, e o quanto sofreram. Viu de a Polônia, que já está bastante rearmada, já se rearmou bastante, porque entende que a Rússia não vai parar na Ucrânia, não é a mentalidade kizarista, vamos colocar assim, que impera na Rússia, que nunca foi uma democracia efetiva, por mais que tenha votação, o que mostra que muito se confunde essa questão de democracia com votação, não é o caso, na Rússia sempre tem votação, e, incrivelmente, o Vladimir Putin sempre ganha. Então, é uma situação complexa e acho que vai... Não vejo com bons olhos nem com a eleição do Trump, porque muita gente confirma isso, diz que se o Trump ganhar vai ter mais paz ali. Eu não acredito, até porque no ambiente anterior dos Estados Unidos, os Estados Unidos eram meio que o síndico do mundo. Hoje você tem players em pé de igualdade, podemos colocar assim. Paulo Loiola, a União Soviética demorou quase 30 anos para produzir tecnologia suficiente para um míssel balístico contendo armas nucleares conseguir atravessar todo o Pacífico para atingir a costa oeste dos Estados Unidos. que Nikita Khrushchev morreu e não viu essa tecnologia. A Coreia do Norte não tem armas nucleares capazes de atingir o território norte-americano. A Rússia tem tecnologia suficiente para fornecer à Coreia do Norte base para este lançamento. Para este sacrifício enorme de milhares de soldados do seu país morrerem por uma guerra que não tem nada a ver com ele, qual pode ser o preço cobrado por Kim Jong-un? É isto que deixa os Estados Unidos em situação de alerta. A Rússia não vai jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos, mas um país párea ou simplesmente uma organização terrorista que tem uma maleta de arma nuclear pode representar este perigo. Paulo Loyola, os Estados Unidos têm razão de estar em alerta ou não? Na verdade, precisa entender um pouco melhor, mas sem nenhuma dúvida, essa movimentação não é feita sem nenhum tipo de interesse por trás. A sua fala, na verdade, replica a fala do secretário António Blinken, que está ali indicando que hoje a Coreia do Norte está fazendo essa movimentação em função de uma eventual transferência de tecnologia. Tendo a achar que precisamos acompanhar para saber se efetivamente essas forças vão entrar em combate, tem que entender isso, ou se é, como é muito comum na Coreia do Norte, mais uma movimentação, na verdade, mais para se manter ali numa certa atenção ou para conseguir captar alguma coisa no ponto de vista internacional e fazer algum tipo de relacionamento, mas me parece um movimento geopolítico que não tem necessariamente alguma consequência mais prática no curto prazo. pode ser lida aí com um gesto, um apoio à Rússia, são países que se relacionam de maneira próxima há muito tempo, agora tem que entender se essas forças de fato vão se engajar ali na guerra ou se é, mais uma vez, um espantalho aqui que a gente está analisando nessa eleição. Laércio Liana, eu tendo a ficar preocupado e eu venho alertando há muito tempo que há um risco, sim, não é provável uma guerra em larga escala, nos moldes de uma guerra mundial, mas ela nunca foi tão possível desde o final de 1962 na crise dos mísseis de Cuba. e imagina a Coreia do Sul já está se movimentando, diz que pode mandar soldados para a Ucrânia, o Japão resolveu investir 100 bilhões de dólares por ano, vai passar a ser o terceiro país com o maior orçamento militar do mundo, resolveu se transformar na terceira força militar, a quarta força militar do planeta, e tudo por causa da ameaça representada pela Coreia do Norte. A China está desconfortável com essa aproximação entre Coreia do Norte e Rússia, temos o cenário de Taiwan, e eu pergunto, a curto prazo eu concordo com o Paulo Loyola, não vejo risco imediato, mas essa movimentação, Afeganistão indo para os BRICS, Venezuela com armamentos russos e convite cada vez mais próximo para estreitarem ações militares conjuntas, e eu ouvi até instalação de bases militares russas no México. Eu pergunto a você, Laércio Ulyana, o que Kim Jong-un vai querer em troca de colocar soldados seus morrendo pela Mother Russia? Olha, capês, eu estava lendo hoje o que acontece, primeiro que as movimentações ainda não começaram, tá? Mas os Estados Unidos, sim, tem uma suspeita que vai começar em breve essas movimentações, está fazendo um monitoramento, e uma coisa que me chamou a atenção, eu não sabia, que nos últimos 100 anos é a primeira vez que a Rússia convida novamente um exército de outro país a fazer parte do seu, ou seja, lutar pelos seus ideais, não sei se vocês sabiam disso, em 100 anos é a primeira vez que há esse convite. Na minha humilde opinião ali, o que demonstra? Na hora que você traz os soldados da Coreia do Norte, me parece que o exército da Rússia está enfraquecido, porque em 100 anos eles nunca faziam isso. Agora você começa a trazer um corpo de outra nação, acho que justamente para poder pegar ali, fortalecer o seu corpo de soldados, porque isso está enfraquecido, teve muita baixa, tanto é que está enfraquecido que a Ucrânia conseguiu fazer essa pequena invasão. Mas os demais países ali do leste europeu, até o Nórdico, sim, estão com muito medo da Rússia. Tanto é o quê? Se você verificar que a Noruega e a Finlândia entraram recentemente na OTAN, justamente porque a Rússia quer retomar esses países da antiga União Soviética. Na Polônia, no Báltico, todos os países ali desse leste europeu estão com medo. Então, assim, a Rússia, muito claro, está enfraquecida, tem ainda materiais bélicos, mas precisa alguém que opere isso. E nada melhor que os coreanos, mas os coreanos não têm esse material, então eles vão vestir o uniforme da Rússia para poder fazer esses ataques.